Eis o servo fiel e prudente, a quem Deus confiou sua casa. Com José entoemos contentes, um só canto ao Senhor dando graça. Com José entoemos contentes, um só canto ao Senhor dando graças. A vontade do Pai poderoso de salvar toda a humanidade é aliança entre Deus e seu povo. E José confiou de verdade, eis o servo fiel e prudente, a quem Deus confiou sua casa. Com José entoemos contentes, um só canto ao Senhor dando graças. Com José entoemos contentes, um só canto ao Senhor dando graças. Prestes a se casar com Maria, recebeste com pressa e espanto. A notícia que um filho teria, pela ação do Espírito Santo. Eis o servo fiel e prudente, a quem Deus confiou sua casa. Com José entoemos contentes, um só canto ao Senhor dando graças. Com José entoemos contentes, um só canto ao Senhor dando graças.